Era um rapaz Olhos claros, bem azuis Andava só Uma gaita em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Caminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Pela rua sem ninguém Sentir que uma lágrima vem O seu rosto molhar Como a chuva que cai Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Toca, toca Só pra mim O seu rosto molhar Ouça, lá vai ele a tocar 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 Toca, notas tristes voar, é assim que perde amor, toca, toca só pra mim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você estava tão bonita, mas nem sequer me percebeu tão triste. Eu olhava pra você, eu olhava pra você. Notei que você só dançava com gente que eu não conhecia. Por fora eu me controlava, mas por dentro eu morria de longe. Eu olhava pra você, eu olhava pra você. Queria ter você pra mim somente e fugir daquela gente que dançava sem saber. Que eu era um simples namorado e que estava apaixonado sem saber o que fazer. Sozinho então fui pro jardim, ouvindo a falsa começar. Tão triste nem notei você correr chorando e me abraçar. E a falsa. Nós dançamos ao luar. 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 Olhando à chuva que é tão fria, Eu recordo que um dia Tudo acabou. Os sonhos que eu acalentava As coisas que eu acreditava Você levou Levou a minha vida inteira Tive a dor por companheira Sofri demais Eu vou vivendo de saudade E dessa tal felicidade Gostaria de saber Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Tanta tristeza no meu peito E eu tentando achar um jeito De não lembrar De tudo que era nossa vida Não pensei em despedida Chorei demais A minha vida está errada Eu tinha tudo e agora nada Sobreviveu Eu vou vivendo de lembrança Eu vou vivendo de lembrança Mas guardando a esperança De encontrar um novo amor Recordações Recordações Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Fazem chorar Fazem chorar Recordações Não vou guardar Recordações Não vou guardar Recordações Recordações Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza É lixo E que rapaz pobre Não tem coração Todo mundo tem Um amor na vida E por ele tudo é capaz Eu tenho uma paixão Que é proibida Só porque sou pobre Só porque sou pobre demais A garota que eu adoro Por quem tanto choro Não pode me ver Nunca soube o que é tristeza Vive na riqueza Sem poder viver Nosso amor é tão bonito Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nosso amor é tão bonito Mas seus pais não querem Nossa união Pensam que a pobreza é lixo E que rapaz pobre Não tem coração Hoje à noite partirei Pretendo nunca mais Pretendo nunca mais lhe ver Desde o dia em que lhe encontrei Minha vida é um eterno Minha vida é um eterno sofrer Não quero nem lembrar Não quero nem lembrar de você Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui Amanhã estarei longe daqui Outras garotas irei conhecer Um novo sol há de brilhar pra mim Não quero nem lembrar de você Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Adeus ingrata Não é preciso nem me escrever A CIDADE NO BRASIL Por favor, não desligue. Escute, eu estou num telefone de rua. Já é tarde e a linha pode cair. Eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos pra dizer que não posso viver sem você. Eu tenho apenas três minutos pra dizer que te amo, te amo, te amo. Quando brigamos até parece que fomos levados por uma força estranha. Acredita nisso? Eu sim. Mas sejamos mais fortes que ela. Não me deixe. Não, não me deixe. Volte pra mim. Eu posso parar com tudo que nos fez separar. Eu só não posso é parar com o sonho de um dia estarmos juntinhos. Só nós dois. Sem ninguém. Sem ninguém a nos desunir. Você sabia que enquanto brigamos, alguém é feliz? Talvez as mesmas pessoas que tudo fizeram para nos desunir, estejam sorrindo agora da nossa tristeza. Meu amor, dica alguma coisa. Meu amor, dica alguma coisa. Responda, eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos. Eu tenho apenas três minutos pra dizer que eu posso viver sem você. Dizer que eu te amo. Olha, eu te amo tanto, tanto. Eu estou contendo pranto. Preciso te convencer. Olha, para eu viver desse jeito. Com tamanha dor no peito. Acho bem melhor morrer. Eu só não posso parar com o sonho de um dia estarmos juntinhos. Sabe, eu estou na mesma esquina, naquela esquina onde um dia chorando eu vi você partir. Olha, só me resta um minuto. Diga que ainda me ama, antes da ligação cair. Tu me disseste uma vez que o perdão deve ser bem maior que o orgulho. Disse, eu bem me lembro. E por que deixou tudo pra trás? Diga que me quer de volta. Diga que me perdoa. E que vai voltar. Volte. 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 Eu te amo. Olha. Façamos um trato. Meu bem, façamos um trato. Eu... Alô? 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 Eu não quero nunca mais Ver os seus olhos cansados Ver os seus olhos molhados de chorar Pois quem te ama sou eu E por essa estrada escura Quem você tanto procura Te procura há tanto tempo Mas você nem acredita Sou eu, sou eu Por mais que você me evite Por mais que não acredite Quem não pode ficar longe de você Nem um minuto Sou eu Não procure andar sozinha Não fuja do meu caminho Ele é feito de tristeza Mas só quem anda por ele Sou eu Já fazia muito tempo Que eu te amava em segredo Preferi sentir saudade Hoje eu digo que te amo Você diz Não é verdade Mas se existe alguém que chora Que te chama toda hora Pode crer Não é mentira O que eu vou dizer agora Sou eu Gosto muito do seu canto Mas é tão lindo o seu pranto Só não gosto de saber Que o motivo disso tudo Sou eu Sou eu Sou eu Não procure andar sozinha Não fuja do meu caminho Ele é feito de tristeza Mas só quem anda por ele Sou eu Já fazia muito tempo Que eu te amava em segredo Preferi sentir saudade Hoje eu digo que te amo Hoje eu digo que te amo Você diz Não é verdade Mas se existe alguém que chora Que te chama toda hora Pode crer Não é mentira O que eu vou dizer agora Sou eu Eu gosto muito do seu canto Mas é tão lindo o seu pranto Só não gosto de saber Que o motivo disso tudo Sou eu 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 Nada Mas importa agora Você foi embora Eu fiquei tão só Sigo Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui Sem você aqui De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Se eu não sinto mais teu calor Hoje Eu estou tão livre Posso Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Sei Outro alguém te ama Pensa 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 que você Já me esqueceu Mas Mas Ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor De que vale ter tudo na vida De que vale a beleza da flor Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Se eu não sinto mais teu calor Olha Foi então que eu me conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudade de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais me esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu posso me arrepender Eu quero Eu quero Que você não pense em nada triste Pois quando o amor existe Não existe Tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa O que os outros vão pensar Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos amamos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Mas já fiquei sabendo Que quando me vi Choro Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Abraçando um outro corpo Em vão tenta esquecer Nossos beijos Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo ao olhar Pensativo ao olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas E só me faz recordar E o cheiro do seu perfume E ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Volte, pois a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir a alegria Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Acordei de madrugada Acordei de madrugada E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se eu tivesse o coração Que dei Tivesse ainda ilusão Nem sei Coragem pra recomeçar No amor Pobagem Pois amor assim Só um Agora é vida sem razão Por que Tentando orar Tentando orar Eu só recei Você A sua ausência Mais e mais Que invade Saudade Pedi o amor E devolveu Saudade 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 sem você. A sua ausência mais e mais me invade. Pediu amor e devolveu saudade. Eu nunca mais vou te esquecer. Eu nunca mais vou te esquecer. Meu amor, eu nunca mais vou te esquecer. Mais uma vez, estou sozinho em meu quarto. E tudo que nele existe serve apenas para provar o imenso vazio em que me encontro agora. Meu olhar percorre essas paredes e acaba se fixando, como sempre, no teto branco e frio deste quarto, que como num passe de mágica, se transforma numa enorme tela onde começam a se projetar as imagens de um passado feliz que tive ao seu lado e que você não soube corresponder. O primeiro olhar, o primeiro encontro, o primeiro beijo, o calor de seu corpo, o grande amor que eu lhe dediquei e que você friamente desprezou. Quantos e quantos momentos de felicidade vivemos juntos. Quando surgiram problemas, quando injustiças você cometeu, eu, eu sempre soube compreender e apesar do coração ferido, perdoar. Sabe por quê? É que eu a amava muito. Sempre tive pra você um sorriso amigo, um olhar terno e meus braços sempre abertos para recebê-la como uma menina desprotegida em busca de amor e carinho. E você não soube entender tudo isso. Por que foi tão ingrata comigo? Por quê? Eu, pra você, fui mais que companheiro. Eu fui amigo, confidente, amante e portador de um amor tão imenso conheço por uma pessoa tão incompreensível como você. Sabe, você teve a felicidade ao seu lado, tão perto e, no entanto, foi procurá-la em braços que não eram seus, em corpos que jamais seriam seus. e, no entanto, iludida por luzes ofuscantes, perfumes, ambientes elegantes, risos falsos, carícias fáceis. Você foi mergulhando cada vez mais, foi se precipitando num abismo sem fim, onde todos riam fingindo felicidade, onde todos se olhavam sem se ver, onde homens lhe amavam sem sentir. Ah, eu sei. Eu sei que você quer voltar. Outros vieram me contar do seu arrependimento. Mas eu juro, eu juro que se eu pudesse arrancar do meu peito esta mágoa que me domina, eu correria pra você como um louco, tomaria você em meus braços e, entre abraços e beijos, eu a amaria loucamente. E sabe por quê? Porque eu a quero muito. Porque eu ainda a amo muito. Porque, apesar de tudo, eu ainda gosto muito de você. Eu ainda gosto muito de você. Sem parar Debaixo do pé da laranjeira Se senta pra poder descansar Menina que mora na ladeira E desce a ladeira sem parar Essa passa, passa debaixo do pé da laranjeira Se senta pra poder descansar Silêncio profundo, a menina dormiu Alguém que esperava tão logo partiu 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 para sempre, para o infinito Um grito ouviu Chorando levanta a menina Correndo ligeiro sem parar Sa-pa-pa-sa-sa, sa-pá-sa-pá Debaixo do pé da laranjeira Há sempre alguém a esperar Violeiro tocando estrela a brilhar Um sapato a sarsá, sarsá Violeiro em prece, em prece ao luar Um tal noite vazia, espere a menina Tão linda, não, não vá Chorando, levanta a menina Correndo ligeiro sem parar Passa, passa, passa debaixo do pé da laranjeira Há sempre alguém a esperar 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 Chuva cai e eu tão só Olhando a chuva comecei a chorar Foi tão breve Cai e eu tão só Quem sabe um dia Meu sol volte a brilhar Nunca mais terei Tanta crença assim Chuva cai, solidão É só você que vive junto a mim Chuva cai, onde está quem me deixou Chorando tanto assim Chuva cai, oh meu Deus Vou chorar até quando eu não sei Tanta crença assim Tanta crença assim Eu era menino, que alegria Brincava cai, oh meu Deus Brincava de guerra pela rua Saltava e cantava sem cansar Depois foi crescendo Descobrindo seu olhar A rosa, a rosa, a rosa, o amor E uma casa E um gato fazendo companhia O romance termina E eu não sei Por que a janela Por que a janela é tão grande Sem você Um gato no azul Olhando as estrelas Não vou voltar pra casa sem você Ninguém percebeu Quanta tristeza Restou do grande amor que nos uniu Um gato no azul Um gato no azul Eu sem você Sempre esperando O seu amor E não vai parar Do meu olhar O pranto triste Vou chorar por você Menina, menina Vida minha Perfume de sono Que eu sentia Minha alma está triste Tão vazia Mas eu Ainda espero Ver meu sonho Renascer Um gato no azul Olhando as estrelas Não vou voltar pra casa sem você Ninguém percebeu Quanta tristeza Restou do grande amor que nos uniu Um gato no azul Eu sem você Sempre esperando O seu amor E não vai parar Do meu olhar O pranto triste Foi que restou Um gato no azul Eu sem você De tanto esperar Uma lágrima Uma lágrima Cai Um gato no azul Eu sem você Sempre esperando O seu amor E não vai parar No meu olhar O pranto triste Foi que restou Um gato no azul Eu sem você Sempre esperando O seu amor O seu amor E não vai parar No meu olhar O pranto triste Foi que restou Foi que restou La 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 E não vai parar Eu continuo Escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor Porque veio a saudade visitar meu coração Espero que desculpes meus errinhos, por favor Nas frases desta carta que é uma prova de afeição Talvez tu não alheias, mas quem sabe até darás Resposta imediata me chamando de meu bem Porém o que me importa é confessar-te uma vez mais Não sei amar na vida mais ninguém Tanto tempo faz que li no teu olhar A vida cor de rosa que eu sonhava E guardo a impressão de que já vi passar Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu tiveste só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Tu sempre, sempre teu terás E para terminar, amor assinarei Tanto tempo faz que li no teu olhar Tanto tempo faz que li no teu olhar De que já vi passar, um ano sem te ver Um ano sem te ver, um ano sem te amar Ao me apaixonar Ao me apaixonar por ti não reparei Que tu tiveste só entusiasmo E para terminar, amor assinarei Do sempre, sempre, sempre teu terás Do 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 sempre, sempre teu terás Se você está pensando em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tanto tempo nós ficamos separados e hoje eu vim lhe dar meu coração Deixe-me outro dia sim, porém hoje não Tantas vezes eu chorei, de tristeza tudo em fim Só pensando em você, eu não pensava em mim E distante o meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa Em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não Tantas vezes eu chorei De tristeza tudo em fim Só pensando em você Eu não pensava em mim E distante o meu amor Foi crescendo sem saber Que um dia de repente Eu ia lhe perder Se você ainda pensa Em deixar-me, por favor, eu quero lhe pedir Deixe-me outro dia sim Porém hoje não 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 Pelo vetro Pelo vetro dentro de um quarto Em minha frente Vejo um vulto diferente Não posso compreender Me aproximo De tanta curiosidade Porque o vulto na verdade Chega a me surpreender E por detrás E por detrás de uma cortina E por detrás de uma cortina transparente Sob luz fosforescente Vejo um corpo de mulher Que aparenta Que aparenta Vinte anos mais ou menos Pelo que eu estou sabendo Meu carinho Ela não quer E eu me perco Diante de tanta beleza Presente da natureza Ela merece também Quando se peste Opa íntima e elegante O seu jeito provocante Não parece com ninguém Se retrocede Num instante tão segura Num sorriso de ternura Beija no vaso uma flor Ela se curva Sob a cama lentamente E despercebidamente Ela fascina de amor No desespero De uma vida tão vazia Curte o som sem alegria Em seu quarto de mansão Quando se perde Entre o som de um toca-fita Eu a vejo mais bonita Do meu quarto de mansão Ela contempla O seu corpo calmamente Com um gesto diferente Banha o rosto abrazador Eu delirando Eu delirando No vidro quase fechado Num calor desesperado Quase morrendo de amor Discretamente Sai do quarto e fecha a porta Logo depois ela volta Do banho pra se enxugar Ela se esconde Na toalha umedecida Sob uma luz colorida Que está pra se apagar Nesta penumbra Devagar vai se deitando Suas mãos vão deslizando Para o sono começar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar A luz se apaga Tudo acaba Eu fico triste De saber que nada existe Entre nós eu vou chorar De probar Sedos heroniches É que está Seuited Não, nós prometemos não chorar. Talvez seja esta a última vez em que tomamos café juntos. E talvez seja a última vez em que nos vemos. Portanto, procure me entender. Por favor. Como derradeira lembrança sua, eu quero um sorriso. Eu quero um sorriso seu como última lembrança. Por favor, não chora. Não chora. Lembra a tarde em que nos conhecemos? Foi lindo conhecer você. E mais bonito ainda o que aconteceu entre nós. Mas já passou. Já passou. Agora é preciso que nos separemos. E devemos seguir sem nenhum rancor. O nosso amor estava se transformando somente em rotina. E o amor... O amor é uma outra coisa. O amor tem que ser alimentado todos os dias com pequenas coisas. Com pequenas coisas que nós já não temos. O seu café está se freio. Nenhum de nós é culpado. Nenhum de nós. Cuidado, o garçom está vindo ainda. Os outros estão olhando. Por favor, por favor, não chore mais. Não chore. Eu te amo, te quero, te amo. Não, você se acostumou a mim. O amor é uma outra coisa. O amor é uma outra coisa. Agora eu vou indo. Eu vou embora. É o melhor para nós. Eu quero que você tenha sorte. Muita sorte. E que seja muito feliz. Adeus. Adeus. Eu te amo. Te amo. Te amo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nosso amor nasceu foi pra ficar E eu vou te amar Fernando Nosso amor nasceu foi pra ficar E eu vou te amar Fernando Sei que existe um paraíso azul Só pra nós dois Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar pra sempre Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar pra sempre Sou feliz estou te amando Nos teus braços eu encontro A paz que chega no depois Sou amada estou amando Hoje existe um mundo novo Tudo feito pra nós dois Mais doçura, mais ternura, mais poesia Mais carinho pra sonhar Nosso amor nasceu foi pra ficar Eu vou te amar Fernando Sei que existe um paraíso azul Só pra nós dois Só pra nós dois Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar pra sempre Nosso amor vai nos levar pra lá E eu vou te amar pra sempre Nosso amor nasceu foi pra ficar Nosso amor nasceu foi pra ficar E eu vou te amar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto